Olá, meu nome é Sidney Aineitsky, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente na rede Senac, professor de informática há 20 anos. Então, pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Word 2016, tá? Olha só, uma coisa bem importante que você precisa saber é com relação a você organizar a sua página aqui, ok? Lá na primeira aula, eu dei uma pinceladinha básica sobre os conceitos aqui de página e tal. Bom, é o seguinte, nós temos aqui embaixo o zoom, né, aqui embaixo na parte direita, que é a mesma coisa, né, que você vira aqui, por exemplo, em view, nós temos o zoom aqui, tá vendo, ó, zoom. Então, você escolhe o zoom que você quer, né, dá um ok, mas é a mesma coisa que você reduzir ou a gente aumentar aqui, ó, certo? Pois bem, essa folha que nós temos aqui, pessoal, ela é um papel A4, tá? Ela tem 21 centímetros de largura, ok? Tá? E ela tem 29,7 centímetros de altura, certo? Tá bem? Então, olha só, aqui em cima, nas nossas guias, né, nós temos a guia aqui, ó, layout. A guia layout, nós temos justamente informações sobre o nosso documento, tá? Logicamente, nós temos aqui no momento apenas uma página, né, mas à medida que você vai construindo o seu documento, você vai fazendo os seus trabalhos, ele vai aumentando o número de páginas automaticamente, né? O meu cursor está aqui, mas quando ele chegar aqui embaixo, quando você já encheu a folha, automaticamente ele abre uma segunda página e assim por diante, ok? Ok? Perfeito. Então, nós temos aqui, ó, nós temos aqui a questão do tamanho do papel, né? Então, hoje nós trocamos, ah, eu quero, por exemplo, um letter. Esse letter é o papel carta. As primeiras versões do Word, elas vinham com esse documento aqui, ó. Tá? Então, você comprava na gráfica, né, claro, você ainda encontra esse papel aqui, que é papel carta, tá? Ó, quais são as medidas desse papel carta? Se a gente olhar aqui, ó, ó, ele tem 21,59 cm de largura, então, ele tem aqui, ah, quase, quase meio centímetro, um pouquinho a mais do que a papel carta, né? Do que o A4, mas ele tem 2 cm a menos de altura do que o papel A4, tá vendo? Ó, ela tem 27,9, então ela é um pouquinho mais, digamos assim, mais larga, né? Ok? Então, isso é importante você saber. Certo? Então, olha só. Então, nós temos outros tamanhos de papel aqui, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o executivo, né? Ele tem 18,41 por 26,67. O grande desafio, você assim, ó, você pode escolher, normal, os tamanhos aqui. Mas antes de você fazer um documento com o tamanho que você define aqui, por exemplo, o tabloide, né? Que é aquele famoso papel de jornal, tal. Você precisa ver se a tua impressora, ela suporta esses tamanhos de papel aqui, ok? E se você consegue achar numa papelaria essa folha, ok? Como eu disse lá na primeira aula, pra você, a folha mais encontrada aí é o A4, tá? Mais vendida, né? Que é o papel de escritório, certo? Logicamente, as papelarias vendem outros tamanhos aqui, tá? Papel carta, por exemplo. Mas você precisa, você precisa verificar antes. Antes de você fazer qualquer trabalho, fazer um trabalho inteiro usando o A5, por exemplo, tá? Ó, aquela menorzinha, né? Ela tem 14 por 21, tipo aquelas fotos, né? 15 por 21, certo? Ela é bem menor do que, por exemplo, o A4. Ó, o A4 aqui, tu tem 8 centímetros e meio aqui, mais de altura. É bastante diferença, né? Ó, então antes de você definir o seu trabalho, antes de você começar a montar, você precisa verificar se você consegue encontrar esse papel numa livraria, né? Papelaria. E se a sua impressora suporta, ok? Então, o papel mais usado é o A4, tranquilo. Nós temos aqui a orientação, que é ela retrato ou paisagem. Vendo, ó. Eu quero retrato, quero paisagem, quero folha em pé ou deitado. Aqui nós temos a questão das margens, tá? Ó, a margem padrão é essa aqui, ó. Altura 2,5. Inferior lá embaixo, essa margem aqui, né? Que a gente chama de margem, margem de cabeçalho e rodapé, ok? Porque o texto, tirando o contrato, que tem aquela... Que o texto começa pequenininho aqui e termina aqui no cantinho, né? Que é um centímetro mínimo de margem, você precisa respeitar esse tipo de margem aqui, ok? Então, as margens padrão é isso aqui, ó. Mas você pode colocar menos, tá? Ou o seguinte, você vem aqui nessa parte da régua aqui, tá vendo essa partezinha em cinza aqui, ó? É um macetezinho, tá? Por mais que você, digamos, esteja aqui na guia... Desculpa, aqui na guia Home, que é a primeira guia, ó. Você quer entrar nas configurações, você pega essa parte em cinza aqui, ó. Tá vendo, ó? E dá dois cliques seguidos com o botão esquerdo. Um, dois. Ele entrou nas configurações da página. Então, aqui nós também temos, ó. Nós temos as margens, onde você pode definir manualmente. Por exemplo, lá eu quero um centímetro de margem. Então, eu vou colocar um aqui, vou colocar um aqui, eu tô selecionando, ó. Vou colocar um aqui, um aqui. Tá vendo? Ou seja, margem, né? Superior, inferior, esquerda e direita. Então, digamos que eu quiser essa folha deitada, né? Tá vendo, ó. Aqui está. Aqui nós temos informações do papel. Então, tamanho da página. Você pode definir o tamanho por aqui também. Volto a repetir. Você não pode colocar qualquer tamanho aqui, ok? Olha lá, o poder você pode. Só que na impressão, você precisa verificar se a sua impressora suporta esse tamanho. E se você conseguir o papel, né? Para esse tamanho aqui, você conseguiu comprar o papel. E aqui nós temos informações de layout, ok? Que é... Que a gente vai ver aqui depois. Essa informação aqui, por enquanto, não nos interessa, certo? Informação um pouco mais avançada. Então, eu vou dar um ok aqui, ó. Ó, vejo que eu deitei a folha e deixei em apenas um centímetro de margem. Tá? Então, se você quiser voltar, né? Você dá dois cliques de novamente aqui. Tanto faz em qual, tá? Pode ser aqui. Tanto faz na parte cinza da régua. Você pode voltar para a configuração por aqui. Ou você vem aqui justamente na guia layout. E aqui você define, então. Eu quero a margem normal. Eu quero ela em pé. Eu quero o tamanho A4 que já está. Então, ele voltou tudo, né? Para a configuração original. Certo? Tranquilo. Nós temos mais uma informação aqui que eu quero mostrar agora, nesse momento para você. Que é a questão das colunas, tá? As colunas aqui, ó. É quando você tem bastante texto. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Ó, para não precisar digitar bastante. Digitando, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, vocês viram que eu estou dando barra de espaço aqui, ok? Ó. Só para você entender o funcionamento disso aqui. Agora, para não perder mais tempo, eu vou selecionar isso aqui. Vou dar um CTRL C. E vou começar a colar. CTRL V. Só dá CTRL V, né? CTRL V aqui atrás. CTRL V aqui atrás de novo. CTRL V aqui atrás. Agora, eu vou dar um ponto. Vou encerrar o parágrafo. Vou dar um CTRL V de novo aqui. Vou dar mais um ponto. Vou encerrar o parágrafo. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Digamos que fosse isso aqui, ok? Eu vou selecionar. Como nós já vimos. Vou colocar aqui o parágrafo 2. Está vendo? 2. Vou aqui na guia Home. Vou colocar justificado. Vou colocar tamanho 14, por exemplo. Viram aqui o que ele fez? Ele automaticamente, ele entendeu que precisava de mais uma página. Mesmo que esteja em branco. Eu tinha espaço em branco. Então, vem aqui embaixo e eu apago. Aliás, eu vou deixar assim, para a gente já ver um outro recurso aqui. Eu vou selecionar aqui o por tamanho 16. Justamente para ele jogar um pouco do texto para outra folha. Está vendo aqui? Ele automaticamente faz isso, tá? Eu vou selecionar tudo isso aqui. Aqui em cima, então, na nossa guia Layout, nós temos aqui, ó. Colunas. Então, ó. Duas colunas. Tchuu. Simplesmente, o que ele fez? Ele dividiu em duas colunas. Tá? Só que agora, esse parágrafo já não me vale mais, né? Olha lá. Está vendo, ó. Pode ver que nas duas colunas ele joga para lá. Mas por que ficou assim, professor? Ficou assim por conta da falta de espaço, tá? Falta de espaçamento, ó. Entre as linhas. Eu não dei espaço, ó. Você precisa dar espaço, né? E eu não dei esse espaço. São palavras gigantes que estão aqui, sem barra de espaço. O espaço é importante, pois ele define a separação entre as palavras, ok? Ó. Mas para não pegar um texto da internet aí, é o exemplo que eu fiz aqui, ó. Aí está, então. Olha só. Está vendo, ó. Então. Vou dar um CTRL T para selecionar tudo. Então, aqui está o nosso parágrafo, né? Aqui eu vou voltar o recuo. E o parágrafo é o de cima, está vendo, ó. Então, automaticamente ele recua nas duas colunas. Vou dar um CTRL T de novo. Para selecionar tudo. Vou voltar. Vou selecionar por aqui, que não deu certo aqui. Ó. Então, o número de colunas. É isso aqui? Não. Eu quero três colunas. Ó. Então, ele colocou três colunas. Né? Não. Eu quero duas colunas e a primeira, a da esquerda, menorzinha, mais estreita. Não. Eu quero duas colunas, a da direita, mais estreita. Está vendo, ó. Para fazer tipo um jornalzinho, né? Ou você vem aqui em More Columns e você consegue definir aqui manualmente, né? Aí eu quero quatro colunas. Colunas, ok? Quero cinco colunas. Eu não quero três colunas, eu quero duas, eu quero duas e a primeira mais estreita. Então, são informações básicas aqui. Esse recurso de colunas nós temos desde as primeiras versões do Word também, tá? Que é bem, tipo um jornalzinho que você consegue fazer aqui e brincar. Certo? Não quero mais colunas. Você seleciona tudo. E você vem para cá e você diferencia. Você coloca de volta uma. Uma outra coisa importante, deixa eu colocar aqui uma coluna, que é o One. Uma outra coisa, um recurso interessante aqui. Quando você tem várias páginas, aparece isso aqui, né? Isso aqui é justamente que ele está afastando, certo? Ó, vendo isso aqui, ó? Ó, essa divisão aqui, ó. Você tem dois cliques seguidos, olha o que ele fez. Ele juntou. Que é para just... Você consegue ver essa linha divisória, né? Dois cliques de volta, ele separa. Certo, pessoal? Então, essas aqui são as informações básicas, né? Dentro do nosso layout aqui de página, ok? Então, é isso aí. Fiquem comigo. Pratiquem. Grande abraço. Tchau, tchau.